Como é que? E a maldinha daqui com vocês é Martim Roma e ainda mais um vídeo aqui no vosso canal e estamos aqui para um vlog o que é que eu vou dizer neste vlog? Eu não gravo muito no meu canal vocês sabem que eu tenho poucos vídeos mas também a culpa não é minha porque não tenho sido assim um horário muito bom para gravar mas eu vou tentar gravar o máximo de vídeos conseguir agora mano eu estou na Delphine Santos uma escola bem grande vocês deviam vir no canal do Tuguinho ele também fez um vídeo gravar na escola eu não consegui fazer mas todos os vídeos agora alguns deles vão ser na escola às 20h de semana em casa amanhã vai sair vídeo de manhã às 8h e se calhar à tarde depende de como apetecer gravar para vocês vocês podem ir muito para o Mani aparecer aqui no canal mas ele também não pode aparecer muito no canal espero que vocês sabem que eu até gosto muito que ele apareça mas não vai ter tempo por isso deixem aí o vosso like favorito e quero chegar a muitos subscritores por isso fui obrigado e antes de deixar o vosso like e fui obrigado 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 obrigado